Ela convida as amigas pra ir pra balada A noite é toda dela, ela quer voada Diz pra suas amigas não se preocupar Dona da porra toda, ela aqui vai pagar E ela é muito foda, não tá sempre na moda Ela só quer beijar, beijar, curtir a vibe toda E ela vira, vira, vira com as amigas, migas dela E ela vira, vira, vira com as amigas, migas dela Não é pra qualquer um, ela não quer amor Curte com as amigas, maravilhosa Empoderar dela é demais Tudo gostoso, os manos vão atrás É bola, raba pra chamar quem são Meu Deus do céu, que avião E ela vira, vira, vira com as amigas, migas dela E ela vira, vira, vira com as amigas, migas dela E ela vira, vira, vira com as amigas, migas dela E ela vira, vira, vira com as amigas, migas dela E ela vira, 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 vira Eu moro na gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Swing meu bebê O pai dele é chegadões Aperte o play, pai Cinterela Vem buscar essa lanje Vem terminar aquela cachorrada com seu neque Cinterela Vem buscar essa lanje Vem terminar aquela cachorrada com Queto, queto, queto Se a novinha que é maquinha no pescoço Tá de olho na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Queto, queto, queto Se a novinha que é maquinha no pescoço Tá de olho na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas diferentes Morena gostosa do 085 Tem o paraíso embaixo do vestido Pela estrada fora, no banco da frente Ela faz umas paradas Uma parada diferente Vem iluminado Vem buscar essa lanje Vem terminar aquela cachorrada com Se eu ter que se interromper Se eu ter que se interromper Vem buscar essa lanje Vem terminar aquela cachorrada Vai, vai Queto, queto, queto Se a novinha que é maquinha no pescoço Tá de olho na botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Queto, queto, queto Se a novinha que é maquinha no pescoço Queto, queto Se a novinha que é maquinha no pescoço Queto, queto, queto Se a novinha que é maquinha no pescoço Queto, 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 queto Queto, 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 queto Chaveiro seu minto, ela é de gay Leva seu irmão Aperte o play, bebê É chegadois É chegadois É no som da batida do tambor jereca Que o pau vai quebrando Se eu tô balançando De um lado pro outro Do quarto pra sala da sala Fala de nós dois se empalando É preferido Vem senta Senta, 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 vem Senta, 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 vem Fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena tu por cima cavalgando Rebolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Vai sentando Vem, vem Vem nome de Marcílio Soares Placa, salários Alô Marcílio Conta delivery Tamo junto É no som da batida do tambor jereca Que o pau vai quebrando Se eu tô balançando Do lado pro outro, do quarto pra sala da sala Fala de nós dois se empalando Vem, 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 vem Senta, 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 vem Graça os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena tu por cima cavalgando Ebolando devagar, tu vai sentando Vai que cantou Fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalcando Ebolando devagar, tu vai sentando Vai que cantou Quica, quica, quica Swing não! Em nome de Bagabá, Smart Stories, Celulares e Acessórios, Alô Bagabá, tamo junto meu bem! Aperte o play, bebê! Chega, dois! Tá rolando uma brincadeira, eu já vou falar pra você O combo é best, não vou, eu vou te mandar, tu vai proceder Minha banda vai tocar solinho, a resenha pra ti vai dizer O que vai ter que fazer, só que tu não pode desobedecer Você vai descer, descer, vai descer, vai descer O Google toca esse solinho pra você Você vai descer, descer, vai descer, vai descer Quando eu topo esse solinho pra você Tá rolando uma brincadeira, eu já vou falar pra você O nome é Mesh Mambu, eu vou te mandar, tu vai proceder Minha banda vai tocar solinho, a resenha pra ti vai dizer O que tu vai ter que fazer, só que tu não pode desobedecer Você vai descer, descer, vai descer, vai descer Quando eu topo esse solinho pra você Você vai descer, descer, vai descer, vai descer Quando eu topo esse solinho pra você Você vai descer, descer Quando eu topo esse solinho pra você Você vai descer, descer, vai descer, vai descer Quando eu toca esse sonho pra você Vai bebê! Vem dormir, curta de livrinha! E todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, na pena do fim Agora nosso padre, casando na igreja Não vai ser perdura, só existe na minha cabeça Nós dois só com o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mar, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Em nome de Cláudio, é Goçados e Confecções Alô Cláudio Júnior, o secretário de Cultura Moral Não todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio, na pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo, não sendo a vida inteira Em nome de Chaveiro São Bento Alô DJ Vanilson O nome dele é Toby Hilton É Chegadões Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Uma folha igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Em nome do Pá Relaxo Espaço Relaxo Melhor ambiente São Bento Alô Tini Se você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Se quer vasculhar, vasculha Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma filha sua Duas Com dor igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Em nome de Assis Gravações Alô Flávio Nogueira, meu patrão Romão Produções Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade de Sanueno Também já fiz isso Aí tá por fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do que eu Só chamando Incombatível Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Mas é falta de maturidade Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Mas é falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Aperta o play É chegado Hoje aborrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só chamando Incombatível Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Mas é falta de maturidade Oi, balde Desculpa A cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Mas é falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Panificadora delícia de bombons Reggae Chega dois Chega dois Eu tô puto Cê tá achando que o meu amor É igual de todo mundo Cê tá pensando que o meu coração É safado e vagabundo E não, 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 não é Que sentimento é esse Que só aparece Quando o lito cega Quando acaba a festa Quando o paredão desliga Aí tu liga Aí tu liga Aí tu me amou não, porra Chororó Tu me amou não, porra E tu só vai dar valor a esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa Tu me amou não, porra Chororó Tu me amou não, porra E tu só vai dar valor a esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa Tu me ama não, porra Eu tô puto Cê tá achando que o meu amor É igual de todo mundo Cê tá pensando que o meu coração É sapato e vagabundo E não, 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 não é Que sentimento é esse Que só aparece quando o livro seca Quando acaba a festa Quando o paredão desliga Aí tu liga Aí tu liga Tu me ama não, porra Tu me ama não, porra E tu só vai dar valor a esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa Tu me ama não, porra Tu me ama não, porra E tu só vai dar valor a esse amor Quando vê ele na cama com outra pessoa Tu me ama não, porra Em nome de Assis Produções Alô Assis, tamo junto Tamo junto Swing não Vem com o Playboyzinho, bebê Vou mandar um refrão Não preciso de citrado Vou mandar um refrão Não preciso de citrado Cruadão de uísque no modo pitbull brabo Cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pus cabelo dela Vai pitbull raivado Ah, 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 ah Vai pitbull raivado Vai, 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 vai Vai pitbull raivado Vai, bebê Em nome de Bagabá Smart Aquele abraço, meu irmão Alô Bagabá Swing Vou mandar um refrão Não preciso de citrado Vou mandar um refrão Não preciso de citrado Cruadão de uísque no modo pitbull brabo Cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pus cabelo dela Vai pitbull raivado Ah, 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 ah Vai pitbull raivado Vai, vai Vai pitbull raivado Vai, vai, vai Vai pitbull raivado Vai, e vai, vai Pitbull enraivado Vai, 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 vai Pitbull enraivado Vai, 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 vai Pitbull enraivado Vai, 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 vai Pitbull enraivado E me fez Cleber Gostados e competições Pelo Cleber Júnior Moral Swing não! Chama! Vou vontade de gastar 500, deixa quieto, vou pra casa Mas 500 não vai fazer falta, mas se eu perder minha namorada Oh, indecisão Eu sigo minha vontade, eu sigo meu coração Oh, indecisão Essa dúvida na mente tá me deixando doidão Casa, cabaré Casa, cabaré As mulheres me ligando, as rapariga tão no pé Casa, cabaré Casa, cabaré É uma voz na mente e pergunto tudo o que tu quer Casa, cabaré Casa, cabaré A mulher me ligando, as rapariga tão no pé Casa, cabaré Casa, cabaré É uma voz na mente e pergunto tudo o que tu quer Panificadora da M7, com dois É delivery P2, chegou Vou vontade de gastar 500, deixa quieto, vou pra casa Mas 500 não vai fazer falta, mas se eu perder minha namorada Oh, indecisão Eu sigo minha vontade, eu sigo meu coração Oh, indecisão Essa dúvida na mente tá me deixando doidão Casa, cabaré Casa, cabaré As mulheres me ligando, as rapariga tão no pé Casa, cabaré Casa, cabaré É uma voz na mente e pergunto tudo o que tu quer Casa, cabaré Casa, cabaré A mulher me ligando, as rapariga tão no pé Casa, cabaré Casa, cabaré É uma voz na mente e pergunto tudo o que tu quer Lucas Cibão Alô, Roberto Sá Dejequita Aperte o play É chegadões Olha aqui Amor, por que tu não atende o celular? Tem dó do tubarão Moção, vamos andar Por você eu tô largando as pernoitada Bloque nas bandidas, nas frentinhas, na descarada Olha aqui por você eu tô largando as pernoitada Volta, bebê, que o meu mundo tá sem graça Seu fudu, seu fudu Só vou botar tudo de telóvel é um bichuco Seu fudu, seu fudu Só vou botar tudo de telóvel é um bichuco O tubarão vai despegar, tubarão vai despegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar O tubarão vai despegar, o falcão vai despegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Olha aqui Amor, por que tu não atende o celular? Tem dó do tubarão Moção, vamos andar Por você eu tô largando as pernoitada Bloque nas bandidas, nas frentinhas, na descarada Por você eu tô largando as pernoitada Volta, bebê, que o meu mundo tá sem graça Seu fudu, seu fudu Só vou botar tudo de telóvel é um bichuco Seu fudu, seu fudu Só vou botar tudo de telóvel é um bichuco O tubarão vai despegar, tubarão vai despegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai despegar, tubarão vai despegar Arruma tua cama que hoje nós vai bagunçar Tubarão vai despegar, tubarão vai despegar Arruma tua cama, hein? Alô, Tobi Hilton, aquele abraço, meu bem Meu nome dele é Tininho, vai relaxou O melhor bate-se é o vento Swing, não Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada vez E cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro Você vem aqui, me achou-me errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do outro Cê vem aqui, me achou-me errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Edmilson, multimarcas Tira a braça, Edmilson O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do outro Cê vem aqui, me achou-me errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro do outro Cê vem aqui, me achou-me errado Cola os meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não um pouco Pra esse erro gostoso Aperte o plebe Chega, dox Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Que tu aparece com vestido sexo Doze longa e pede pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando eu cair neve Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar Que tu aparece com vestido sexo Doze longa e pede pra me embriagar Me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando eu cair neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo? Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração? Quando eu cair neve no sertão Música Música Legenda Adriana Zanotto Eu conheci uma americana lá na vaquijada Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria posar Não nem outra, também eu me chamei pra dançar E ela dizia sim E ela dizia E ela dizia sim E ela dizia sim Eu conheci uma americana lá na vaquijada E ela dizia sim E ela dizia sim E ela dizia sim E ela dizia sim Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida Eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim Vai Fica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Batu de ladinho Senta em mim Fica em mim Que eu boto de frente Batu de ladinho Fica em mim Senta em mim Que eu boto de frente Batu de ladinho Senta em mim Que eu boto de frente Batu de ladinho Vai Eu sou link envolvente Eu sou link envolvente É chega a nós E olha quem chegou Já tá com outro alguém E ontem terminou Choro Falou Que não dá mais bem Sei Que sua intenção É me fazer sofrer Pisar no nego Pode dar pra boer Mas deixa eu te falar Oh Saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de pontaria Saudade Que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loura A morena e a ruiva Hoje não sei o que escolho Elas que tão me escolhendo Pela cara da minha ex Até prejetar Saudade Saudade que eu tava Da vida que eu tava Saudade que eu tava Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Já tá com outro alguém E ontem terminou Choro Falou que não tava bem Sei que sem tensão é me fazer sofrer Pisando o nego volta pra moer Mas deixa eu te falar Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de pontaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Por falar em putaria Tô aqui fazendo uma Na minha mesa tem a loura A morena e a rumba Hoje não sei eu que escolho Elas que tão me escolhendo Ver a cara da minha ex A deprê já tá Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Saudade que eu tava Da minha vida Da vida de cachorrada Da vida de pontaria Em nome de Edmilson Multimarcas Edmilson, aquele abraço Cléber Cassatos e Confecções Cléber Júnior, aquele abraço, meu irmão Sou Wig da Chega Cross Ainda tem grana a fazer por aí Ela não vai te ligar Nem chamar pra sair Cai pra noite e vai Deixa o baile seguir Mas que falta de sorte Entra no coração quebrado Fumando outra porte O Arias muda do lugar Mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Te apresento essa neném com cara de malvada Descendo do pé com as cunhadas Fumando um beijo e com gosto de mãe arrasa Aproveita e me leva pra tua casa Promete pra ser Preciso de amor não Já me encontrou bem que não vou segurar tua mão Mas tudo bem, tudo, tudo bem É vilão Se ela me magoar Eu ligo a outra que ela tem Mó mudão Essa pista desconsiderando o nego Nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Só quer visqueiro E essa pista desconsiderando o nego Nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo do seu coração Primeiro não tapa Depois fuma um bailão Ficou com tesão No brilho do cordão Nem pensei em romance Ela só quer tapão Guiri-guiri-rope-guiri-rope-guiri-rope-boy Tranquilão fumando do pão por aí Sempre na onda eu não deixo a vibe cair Se quiser bola vem é só me seguir Mas, 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 vem Foda que eu e ela era sal, era sal Aquela rapa fora do normal Ela disse que quer conhecer portal Viciou do meu povo No estilo vete e incriminal Essa pista desconsiderando o nego Nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Só quer visqueiro Essa pista desconsiderando o nego Nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda Ela me deu um nó Ela não quer mais amor Ela só quer dinheiro Deixa eu quebrar o gelo Do seu coração Ficou com tesão No brilho do cordão Chegadões Chegadões Sem você Ainda não tô Sem querer Às vezes Ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer Eu olho nossas fotos Veio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer Me lembro todo dia Saudade é coisa De quem ama De quem não superou Direito Eu bebo Eu beijo Eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa De quem ama De quem não superou Direito Eu bebo Eu beijo Eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa Não te esqueço Sem você, eu ainda não tô Sem querer, às vezes, ainda lembro Do nosso relacionamento Sem querer eu olho nossas fotos Leio mensagens antigas Desde que a gente terminou Eu sem querer me lembro todo dia Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu membro, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu membro, eu beijo, eu transo Mas não te esqueço Saudade é coisa de quem ama De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Saudade é coisa de me amar De quem não superou direito Eu bebo, eu beijo, eu transo, mas não te esqueço Em nome de Guta Delivery Pichu chegou Assis gravações Aperte o play